Boa noite, Barretos! Quem quiser chegar, pode chegar, viu gente? Simbora, simbora, simbora! Simbora! Mas tô no fim de tarde e a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo eu enxoca As ruas tão piscando, hoje o pipoca estocou Amado Batista e o foco quebraram E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é safado e foguete As ruas tão piscando, hoje o pipoca estocou Fernando e André e o foco quebraram E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é safado e que foguete Alô, Barretos! Simbora! Simbora! Hoje eu quero um dia disso, sei que eu quero mais Sentir o cheiro dela, que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo acordar e seguir trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas tô no fim de tarde e a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo eu enxoca As ruas tão piscando, hoje o pipoca estocou Amado Batista e o foco quebraram E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é safado e que foguete As ruas tão piscando, hoje o pipoca estocou Fernando e André e o foco quebraram E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é safado e que foguete As ruas tão piscando, hoje o pipoca estocou Amado Batista e o foco quebraram E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é safado e que foguete As ruas tão piscando, hoje o pipoca estocou Fernando e André e o foco quebraram E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é safado e que foguete Mais mais uma, Jardinha É pra já Simbora sim com a gente, Alô Barretos, Alô Barretos A brusou, acabou Pra que esconder esse seu gosto Eu confio, me peguei Meu coração logo se maçocou Pois no meu lado, vivo aqui Me amazinando Mas como pude cair nessa força de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Vou procurar, tudo mostrar, esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender E minha paixão não é você Vou procurar, tudo mostrar, esse amor falso Se embora, se embora, se embora A brusou, acabou Pra que esconder esse seu gosto Eu confio, me peguei Meu coração logo se maçocou Hoje do meu lado, eu fico aqui Me amazinando Mas como pude cair nessa força de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso Um, dois, três, quatro Eita! E tá gostoso, hein, simbora Simbora sim com a gente Cinco dias, uma hora, dez Eu não te vejo Eu não te vejo Um relógio, quantas horas Se encontrou pouco nos dedos Todos os meses Eu não te vejo A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei Ataque ponto eu vou aguentar Já tô brincando louco Só de imaginar Fiz a pessoa O acondicionado no 15 e a gente suando A temperatura e o mais alto e a gente se abando O que é que cê tá esperando Já pensou O acondicionado no 15 e a gente suando Ataqueando pelo mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos Eu não te vejo Eu não te vejo O relógio, quantas horas e tanto Eu conto nos dedos Todos os dedos Todos os vejos Eu não te vejo A saudade acumulando, acumulando Eu já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Estou ficando louco Só de imaginar E já pensou E já pensou O acondicionado no 15 e a gente suando Até ver o voo Mas não tem a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O acondicionado no 15 e a gente suando Até ver o voo Mas não tem a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Um dia sem você Parece um ano Outro Vamos dar mais um modão assim Olha pra mim Não estou nada bem É que sem você Eu não sou ninguém Simbora Com palavra E faz acreditar E me prometer E nunca me abençoar Te liguei Pra te dizer Que quero te encontrar Sozinho sem ninguém Pra te amar Até o amanhecer Depois se aconchegar Sonhando com você Pega a água Ouço no rádio A nossa canção E a noite vem Tais a soma A tua ausência Que faz luz e paz Bate o coração E borra cada dia A paz Te me dê Pra te dizer meu bem Que quero te encontrar Sozinho e sem mim Pra te amar Até o amanhecer Depois se aconchegar Sonhando com você Meu bem Te liguei Pra te dizer meu bem Que quero te encontrar Sozinho e sem mim Pra te amar Até o amanhecer Depois se aconchegar Sonhando com você Meu bem Opa! E fica gostoso Sem braço, eu quero ver com a galera assim Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com o futuro E a saudade no futuro E a te cobrar por mim Agora tá estranho Agora tá estranho de lá Vai fazer isso com os outros Tudo que vai volta E ai, ai, ai Que ano interno e fecha a porta Te perder Te perder Foi a dor mais doída Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída Foi a dor mais doída Que eu senti na vida Sem você Sem você Joguei bebida na ferida E o pão que o ovo cicatriza Que eu senti na vida Oh, ai, ai, ai Fernando Araújo E André Agora tá estranho de lá Vai fazer isso com os outros E o que vai Voltar E ai, ai Que ano interno e fecha a porta Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Oh, paixão Rapaz, que prazer o nome está Aqui Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Namora no condomínio pensado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não convida mais com a gente Mas que me virá inocente Aí não aguentei Falei e o coração sente Papo e o inferno Com o seu amor Deixar de ser pião O fim do meu violão Não beijo, não Não beijo, não Pagar do meu chapéu pra usar Já meu Deus do céu Não beijo, não Não beijo, não Deixar de ser maqueiro O fim do amor Não beijo, não Não beijo, não Pagar do meu chapéu pra usar Já meu Deus do céu Não beijo, não Não tem amor que vale isso, não É verdade, não Não tem amor que vale isso, não Bora Ela me fez Vender meu gado Namora no condomínio E o venciador Me deu um tênis de presente Falou que a botina não convida mais com a gente Mas que me virá inocente Aí não aguentei Falei e o coração sente Papo e o inferno Com o seu amor Deixar de ser pião O fim do amor O fim do amor Não beijo, não Não beijo, não Pagar do meu chapéu pra usar Já meu Deus do céu Não beijo, não Não beijo, não Deixar de ser maqueiro O fim do amor O fim do amor Não beijo, não Não beijo, não Pagar do meu chapéu pra usar Já meu Deus do céu Não beijo, não Não tem amor que vale isso, não É parceiro Deixar de usar chapéu Bota e gel A gente não deixa não, né parceiro Nunca Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembrei Talvez eu seja No seu passado Mais uma página E vou No seu diário arrancada Só eu choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Alô, Catanduva! Um abração aqui! Ó! Simbora, simbora, simbora Fica a mãozinha Alô, Catanduva! Alô, Barretão! É isso aí! Muito obrigado, viu, gente? Isso é muito importante pra gente Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página E vou No seu diário arrancada Só eu choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Vou fazer um forrazinho pra galera dançar Assim agora